Oi, oi, gente! Tudo bem? Calma, vocês não estão no lugar errado. Esse é o canal da Dri, eu sou a Mariana Ribeiro, mas eu queria apresentar pra vocês o meu canal, que eu também tenho aqui no YouTube, que fala sobre beleza, moda, tudo que vocês possam imaginar eu falo, tá bom? Então, se você ainda não me conhece, eu vou deixar o link do meu canal aqui embaixo pra vocês conhecerem, tá bom? E eu e a Dri preparamos hoje pra vocês um vídeo cheio de coisas que toda garota faz na TPM. Lembrando que 5 coisas que toda garota faz vão estar aqui no canal da Dri e 5 vão estar no meu canal. Então, quando vocês acabarem de assistir o vídeo dela, é só ir no meu canal que vocês vão conferir o resto do vídeo, tá bom? Você não pode perder o vídeo da Dri e o meu vídeo, que eu vou deixar aqui embaixo, como eu disse pra vocês, tá bom? Então, se vocês quiserem saber coisas que toda garota faz na TPM, é só continuar, assina o vídeo. Ai, ficou horrível. Eu não tenho uma roupa. Nada fica bom em mim. Tudo fica feio. Vem com esse aqui. Preciso arrumar uma roupa pra sair. Ó, tudo ficou horrível. Cara, eu não tenho uma roupa bonita. Nada fica bom em mim. Não é possível. Ai, não. Deixa eu ver com esse. Nossa, olha que horrível. Eu tô ridícula. Que ódio. Meu Deus, que cólica. Jesus, me ajuda. Pelo amor de Deus, se tira essa cólica de mim, ficaram muito baixo. Meu Deus. Ai, ai. Vou dar uma olhadinha aqui no meu Instagram pra ver o que tá rolando. Vamos ver o que tá rolando aqui. Eu não acredito que a minha melhor amiga postou foto com essa biscate do rolê. Eu sabia que ela não era minha amiga. Eu sabia. Ela prefere qualquer uma do que eu, achando que ela era minha melhor amiga. Você tá foto com outra menina, meu? Ela não é minha amiga. Eu vou mandar um áudio já pra ela. Você não é minha amiga. Acabei de ver que você postou foto com aquela biscate do rolê. Chateada real. Chateada, viu? Acabou a nossa amizade. Pode ficar com ela pra você. Você se merece. Cara, eu sou mi-ferro. Ninguém gosta de mim. Meu Deus. Ai, a mãe tá me ligando de novo. Oi, mãe. Mãe, eu disse que eu não quero nada. Mãe, você perguntou isso 20 vezes. Eu não quero, por favor. Para de me perguntar isso, porque eu não quero. Eu não... Eu não quero. Obrigada. Essa novela é muito boa. Ah, não. Comercial. Odeio a parte do comercial. Ninguém merece. Começa logo novela. Chega de comercial. De novo aquele comercial da manteiga. Só que tá bom. Quero mais um. Ah, que lindo. A mãe e o filho pegando a manteiga e pondo no pão. Cara, que lindo. Nossa, que fofo. Ai, que cena linda. Muito lindo, muito lindo. Então é isso, galera. Espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Com a participação da linda da Mari. Eu, sinceramente, sou todas essas garotas na TPM. Porque eu fico louca real. Se você se identificou com algum tipo de garota, comenta aqui embaixo qual tipo de garota você é na TPM. Não esquece de dar um gostei nesse vídeo. É só apertar o joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos. E não deixa de me seguir nas redes sociais. Todas as minhas redes sociais estão aqui no box de informações. Então é só acessar o box que você tem acesso a todas elas. Mas é tudo canal Dripass. Snapchat, Twitter, Facebook. Tudo canal Dripass. Só Instagram que é arroba Dripass. Então é isso, galera. Beijos rosas. E até daqui a pouco. Tchau.